Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo um pouco diferente, que é sobre rotina. Bom, hoje eu vim aqui mostrar minha rotina da noite, de como foi a de hoje. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque em breve eu vou postar mais vídeos de rotina, se vocês gostarem desse. Então vamos ficar com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri